Esse Dreads querem props, man Essa merda pega não me encoste Tem, esse filme eu já vi nem sinopse Tem, no final do dia é um fantoche Eu sei que essas temas querem props, man Dignidade zero mas os gostes Sei, quando eu broxo aposto que não encoste Tem, no final do dia é um fantoche Eu sei Niga, cada vez mais narcisos no meu jardim do Eda Nem focam-se mais em si, que as dentes de uma cana E até dá pena, o fazem pro tempo de antena Carências extremamente, extremamente pequenas Querem props como abelhas, querem mel Parados tipo bots e não tô falando em mel Os churros, roubam com os toques Os tensos de papel, mas essas lágrimas de croque Nem dão pra burrar o email E essa fama é um holograma que andam a tentar palpar Chama-se em chama e quando chama é pra te apagar Assim pode ganhar mais tudo, isso tudo que andas a dar Pagas aliança, vestindo de gaja, larga-te no altar Mas o que não mata engorda Por isso que até com é merda, fala um bom sim, mas eu sou coadinha Os soldados gerais são safoda Bota pra crescer e palmadinha dos costas, essa moça muda, né? Quando me apita, twitta, taca, crica e chamas O meu pipa aplica sem precisar de ligar a fama Mas ainda multiplica a pica só pra fazer 30 summers E não fico à espera de ganhar nome com as mamas Porque fama sem trabalho não é nada, calma e a pitada Não fazem um caralho e ainda querem ser respeitadas Fiquem no vosso galho e deixem a rapaziada Fazer história à vontade e mais tarde ser relembrada E tu queres o meu aval, mas eu não falo I don't give a fuck Tu fazes mal em estar à espera que a fama toque E há tanto espelho a facto que de facto te dá baçoque Do que é que te vale esses likes que tu tens na foto? E eu não sei se no Face não és Face Ou do Photoshop ou se és inteligente Então toda a gente está no Love on Top Estão iludidos a querer a fama de uma estrela pop Estão iludidos que não chegam lá nem a reboco Essas criaturas querem dar canal Vou fazer figuras só pra dar canal Jogos de cintura querem dar canal Estás a dar canal, estás a 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 dar canal Tanto player mentiroso, merecia um calabouço a contar que deu, nunca aconteceu, tanto macho garanhão, distantes de botar um canhão, vai a guerra fera, é só o mini meu, manas querem ser gigantes, pousar desfilar em plantes e ganhar a vida, sou a postar nudos, queres o brilho por instantes, camariola fotos, receber os próprios e ter atitudes rudos, princesas de banda larga dignas de um castelo grande, mas ao vivo são cansadas, dadas são castelo pranks, sei que algumas são casadas, cada com papel santo, sem ter nada em casa e drama e calço um bom chanel branco, mas os niggas querem props, man, não se vêem enormes, valem drogas, man, falsos, são photoshops, são a vergonha da fam, não vos dou drogas, nem props, eu sou do tropes, eu sempre, eu costumo dar o mérito sério aqui, nem digo nada, diz aos manos bombados que a ti nem, nem fascinem com pouco, nem patinem para o poço, nem caminho após tornar-te o que o destino é sufoco Isto é tudo showbiz, big show sico, uma grande crise, quase tudo a querer parecer chico, pôr um pezinho no blitz só para afinar o kick, levar de leve um kiss, um check, matos slick, fica a seco do holopote, verde do holambique, dizer da net, foto com decote para ser socialito, comporto-me do avesso, comporto-me facilito, pouco me importo, vê-se no canote e no que cito, eu cá obto explícito, por um tipo não tão sublime, por é certo, é um registro certo, mais street, menos main no stream, reporto e grito, sem que ninguém me intime, forte na linha da frente, os xing são dream team, suporto sem conflito, não é que nem que modo sermos diferentes, porque cada um tem o seu modo, e gera o share como der, e cobre como pode, mas eles estão a dar canal, em horário nobre. Essas criaturas querem dar canal, estão a fazer figuras só para dar canal, jogos de cintura querem dar canal, estas a dar canal, estas a dar canal Essas criaturas querem dar canal, estão a fazer figuras só para dar canal, jogos de cintura querem dar canal, estas a dar canal, estas a dar canal O manel da boy, estas a dar canal Dona Lampusgoio, estas a dar canal Querida que é trói, estas a dar canal Zeca paranoia, estás a dar canal Luís Pinضete, estas a dar canal Be a Sunset, está-se da canal Bem-vindo a Boquete, está-se da canal Sua na Metmet, está-se da canal